Cada investidor é diferente do outro, ele tem necessidades diferentes um do outro. Não pense que você vai saber em D0 tudo o que você precisa pra aprender, eu aprendo até hoje. O fundo imobiliário é nadar no raso, e ações é nadar em alto mar. Filmes, filmes e mais filmes. Quais filmes de investimento eu indico? É o que você vai ver nesse videozinho aqui. O primeiro filme que eu indico é esse, o Too Big to Fail, que é inspirado na crise de 2008, que conta os bastidores de como foi essa que foi uma das piores crises. Segundo filme, o Barbarians at the Gate, que conta a história da compra de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Terceiro filme, The Big Short, que conta a história de alguns investidores que ganharam com a crise de 2008. Esse filme não é propriamente sobre investimentos, mas você vai aprender muita coisa sobre investimentos nele. O Moneyball. E obviamente, temos sempre que falar dele, Warren Buffett. Esse aqui é o melhor documentário da vida dele, Becoming Warren Buffett. Recomendado. E você, já viu algum desses filmes? Responde aqui no comentário o que você achou deles. E você, já viu algum desses filmes? E você, já viu algum desses filmes? E você, já viu algum desses filmes? Obrigado.